Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui assim, mesmo andando pela casa, que é, acabei de tirar do serviço e vim explicar pra vocês porque que não tá tendo vídeo nem no fim de semana e nem hoje, opa, sol, e nem hoje e nem ontem que foi segunda-feira. Bom, é, eu não sei se eu falei já em algum vídeo, eu acho que não vou, eu falei, eu não sei se eu postei linda ou não, porque eu tive um vlog de moço que eu tive que editar, mas eu ainda não consegui editar. Então é assim, é, no sábado e no domingo eu fiquei um pouco enrolada porque na sexta foi aniversário de, aniversário da minha mãe, e aí teve festa em casa. O que aconteceu é que no sábado a gente ficou arrumando a casa e no domingo, domingo eu tirei pra descansar, pra falar a verdade, porque eu tô super cansada desses, é, desses, esses vídeos, né, todo dia, cansa pra caramba. É, então, aí pra ajudar na segunda-feira agora, que foi ontem, né, eu comecei o treinamento lá na onde eu vou trabalhar, ou seja, é, eu tô ficando voada às 10h às 4h, né, até às manhã às 4h da tarde, só que, é, hoje a gente tava conversando lá e aí a moça falou que vai mudar, porque tem duas de manhã e duas da tarde, e uma hora da tarde. Então, é, ela vai mudar e aí vai deixar os meninos nesse horário às 10h às 4h, e eu e a outra menina que vai ficar de tarde, vai ficar das 2h às 8h, que é o horário normal nosso. Ou seja, eu fiquei muito feliz, porque eu ia ter que ficar muitos dias assim, das 10h às 4h, e agora eu vou ficar das 2h às 8h, é, então, ah, então, eu vou conseguir ficar a manhã toda em casa, eu vou sair de casa mais ou menos 10h pra 1h, mais ou menos eu vou sair de casa, então eu vou ter um tempinho pra poder fazer as coisas aqui em casa e também cuidar dos vídeos, né, porque eu tô no março todo dia e tem uns 5 dias, eu acho atrasado, sem postar, é, na verdade era pra ter menos, mas o vlog que eu comprei pra vocês é o problema, e eu não consegui postar ele, não consegui mexer nada ainda, e ainda eu tenho um vídeo ali que eu editei, acho que no domingo, que eu não consegui ainda subir pro canal, por questão de tempo, então me desculpem porque é atrasado, mas eu vou ver se, é, agora eu vou lá, sem que eu terminar de comer alguma coisa aqui porque eu tô morrendo, e eu vou ver se eu já vou lá colocar esse vídeo pra carregar no YouTube e já gostar, e aí eu vou ver se hoje à noite, ou amanhã, ou a quinta eu consigo botar tudo em dia. Esse aqui não vai ser rápido porque são bastante vídeos, né, então ninguém precisa postar, por exemplo, 5 vídeos em um dia só, porque eu preciso editar, eu acho que eu preciso fazer vídeo, porque tá acabando o meu stop de vídeos, então é isso, eu só começo pra avisar vocês, pra vocês querem, calma comigo, não me matem, porque é uma fase de adaptação pra mim também, então aí eu vou até amanhã inteiro, então um dia eu só edito, um dia eu só gravo, um dia eu edito e gravo, porque aí dá tempo, então é isso, essa foi mesmo só pra avisar vocês, é, o disco que tá acontecendo, e talvez, acho que hoje eu não vou ficar em casa, acho que eu vou no cinema, mas a partir de amanhã, amanhã é quase certeza que eu vou estar em casa, hoje eu vou estar em casa, amanhã não, não sei, e aí eu vou ver se eu consigo editar tudo, tá, então me desculpem, eu sei que eu tô atrasada, e eu falei de novo que eu ia fazer esse mês inteiro de vídeos, mas enfim, né, tudo isso acontece. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, e não me matem, se inscrevam no canal pra acompanhar os vídeos, vídeos, é, e aí também andamos fazer um próximo vídeo, quem sabe na quinta ou feira eu faça, é, falando pra vocês sobre o sorteio que eu tinha falado, tá, vai ter umas mudançinhas aí. Então é isso, até o próximo vídeo.